Agora é a hora dela, depois que voltou de férias, cheia de informação. Olha lá, aqui ó, pronto já, olha lá no cantinho, olha lá. Olha pra cá, Magrão, dá um tchau aí, dá um tchau. Magrão, daqui a pouquinho no comando do Linha Dura Araguari, quebrando o meio mundo aqui. Carolina Vilela, boa tarde. Boa tarde, o Bambino acalmou ou não? O Bambino tá mais calmo. O Bambino só toma taca, né? O Sérgio bateu nele o ano passado todo, começou a bater nesse ano. O Sérgio tá de férias, a gente espera que o Sérgio, o Sérgio Murilo, volte calmo com o coroa, o coroa dele, né? E aí o resultado, aí vai voltar tudo em paz, mais fácil pro Bambino sobreviver aqui no Linha Dura Araguari. É verdade, tá certo. Bambino não falta o serviço, não chega atrasado, você entendeu? O que você pede, ele faz. Exemplar. É um exemplar, é o funcionário exemplar aqui da TV Vitoriosa. Carolina Vilela, que bom se a vida fosse só diversão, e a gente pudesse trocar informação aqui, levar também alegria pro nosso telespectador. Mas a vida não é assim, tem também os momentos difíceis, tem os momentos que são pedreira. E aqui vem uma informação que é pedreira. É a história dessa mulher de 62 anos. Ela foi encontrada morta? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Isso aí, como você mesmo disse, uma mulher de 62 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa, na Avenida Imbaúbas, bairro Jaraguá, em Uberlândia. A filhada da vítima, essa vítima é a Glidesmi Maria Pereira, que mora na casa da frente, a filhada mora na casa da frente, percebeu por volta de 10 horas de ontem, que o portão da casa da madrinha estava aberto e foi verificar. Ao entrar na casa, a filhada viu o corpo de Glidesmi caído em frente ao quarto. A jovem pediu socorro aos vizinhos, que perceberam que a idosa já estava morta, e acionaram a polícia. A perícia foi acionada, constatou sinais de estrangulamento na vítima. A mulher teria sido asfixiada, segundo este laudo. Ainda de acordo com a filhada, a idosa saiu na noite de domingo para um bar e voltou acompanhada por um homem. Existe a suspeita, Pimenta, de que ela tenha sido vítima de um latrocínio, porque um aparelho de TV e a carteira dela foram levadas. Ainda não há informações concretas sobre este homem que esteve na casa de Glidesmi. Ninguém foi preso até o momento e este foi o décimo homicídio registrado em Uberlândia neste ano de 2015, Pimenta. Carolina Vilela, vale até a dica. Porque é muito comum as pessoas na terceira idade, se não têm compromisso, se não estão casadas, ou mesmo casadas, vão para um bailão, tem muitos bailões da vida aqui no Oswaldo Rezende, no Martins, e aí o resultado, as pessoas vão se divertir, vão em busca de uma companhia para passar um final de semana junto, só que leva para casa um traste. Então, assim, presta atenção no tipo de pessoa que você está levando para casa. Conhecer uma pessoa, pergunta a sua amiga, seu amigo, você conhece, é gente boa, que se é pessoa que eu posso levar na minha casa para assistir um filme, para fazer seja lá o que for, que se não coloca um bandido e termina morta de uma forma tão trágica aos 62 anos de idade, me ajuda. É verdade, a princípio este homem aí seria o principal suspeito, né? Não tem dúvida alguma, tomara que o canalha seja preso e apodreça na cadeia pagando pelo crime que ele comentou. Tirar a vida de alguém por causa de uma carteira, por causa de dinheiro, por causa de uma televisão, me ajuda aí. Carolina Vilela, outro problema, além da segurança pública relacionada a mortes violentas em Uberlândia, tem sido preocupante. O número cada vez maior de pessoas, e até mesmo menores de idade, que são presos portando armas de fogo. Parem um pouquinho, como é que está sendo tão fácil comprar armas de fogo na cidade de Uberlândia? É verdade, Pimenta, vamos de mais uma notícia. Olha só, a polícia militar de Uberlândia recebeu denúncias e chegou até a apreensão de um adolescente de 17 anos e a prisão do Mikael Holmes Costa, de 19 anos. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta de cor azul, realizando tráfico de drogas na noite de ontem, na rua Caraíba, bairro Jardim Sucupira. Durante a abordagem, uma arma de fogo calibre .38 e dois celulares foram localizados com suspeitos. Já na residência deles, os militares encontraram aproximadamente 3 quilos de ácido bórico. Os dois foram levados para a delegacia de plantão e todo esse material apreendido, Pimenta.